Hoje o nosso vídeo é sobre sertralina, um medicamento muito utilizado em ansiedade e depressão e que eu recebo um monte de perguntas no Instagram, no grupo Ansiedade Controlada e eu resolvi selecionar sete das principais dúvidas que vocês me mandam e eu vou responder agora. Solta a vinheta aí, Bruno! Solta a vinheta que também perguntam muito e as pessoas sempre têm essa ideia de que a sertralina, a fluxetina e os medicamentos dessa classe vão aumentar a serotonina do seu corpo e isso não é verdade, eu falei isso no vídeo sobre fluxetina. O que acontece? Na verdade, esse medicamento vai fazer com que o recaptador, que digamos que é um carrinho que pega lá a serotonina entre os neurônios e volta para dentro do neurônio como se fosse fazer aí uma reciclagem para ela voltar, ele é amarrado. Consequentemente, ele não vai pegar ali aquela serotonina entre o neurônio e ela vai acumular entre um e outro no que a gente chama de sinapse neuronal, que é o espaço entre um neurônio e outro ali onde eles se comunicam. É isso que esse medicamento vai fazer. Aumentando essa serotonina nesse sentido, não porque ele aumentou a produção, mas porque ele diminuiu a recaptação, é que ela vai ficar acumulada ali e fazer os efeitos que a serotonina faz entre um neurônio e outro, certo? Isso porque eu vejo muita gente perguntando se o que o remédio faz é aumentar a produção e não é. A produção da serotonina, ela acontece 90% aí mais ou menos no intestino e a outra parte, sistema nervoso central, certo? Então, a produção em si depende, na verdade, de um bom metabolismo, especialmente do triptofano, de tudo o que é um aminoácido, né? Precursor da serotonina, depende desse metabolismo dele muito bem acertado no corpo, que pra quem já viu os diversos outros vídeos que eu já fiz, sabe que depende da saúde intestinal, que depende da alimentação, que depende de um bom aporte de minerais e de vitaminas, especialmente do complexo B. Então, o que a serotonina faz é isso, tá? Muita gente tem essa medicação prescrita pra quadros de transtorno de ansiedade, que são diversos, como quadros de pânico, quadro de ansiedade generalizada, ansiedade social, outros e outros quadros de ansiedade. Também usada no quadro depressivo, né? Seja um primeiro episódio depressivo, seja um episódio depressivo recorrente. E um outro quadro muito utilizado, né? Especialmente em doses maiores, é no transtorno obsessivo compulsivo. Por conta de ser um dos medicamentos mais utilizados e por ser também de um acesso mais fácil, porque o Sistema Único de Saúde fornece a sertralina, a prescrição dele é muito vasta no país, né? Não só no país, mas o Brasil, por ter essa distribuição, ele entra ali numa alta quantidade de pessoas que usam assim como a fluxetina, certo? Mas aí eu tô aqui com diversas perguntas que vocês me fazem e eu vou enumerá-las de acordo com aquilo que eu sempre recebi. Uma das coisas é, sertralina pode causar tremor? Ah, doutora, eu comecei a tomar, recebo lá no Instagram, comecei a tomar sertralina e minha mão começou a tremer. Fica assim, sabe? Um tremor fino bilateral. A pessoa começa a perceber isso. Isso pode ser por conta do remédio? Pode. Isso é um dos efeitos colaterais mais comuns que se tem com a sertralina. Não quer dizer, ah, isso vai gerar uma outra coisa muito mais grave por conta do tremor. Não, na verdade isso pode passar depois do início, especialmente no primeiro mês, mas algumas pessoas esse efeito não passa. Então se isso tá te incomodando, e incomoda, né, entendo que incomoda, se isso é algo que tá muito importante dentro dos seus efeitos colaterais, você precisa falar com o seu médico, porque esse tremor, sim, ele pode acontecer, tá? Segunda coisa que me perguntam. Sertralina pode reduzir o desejo sexual à libido? Pode. É com todo mundo? Não. Aliás, isso é um parêntese que eu preciso fazer. Tudo que eu tô falando aqui são possibilidades de acontecer com o uso desse medicamento. Não quer dizer que todo mundo que vai usar vai sentir isso, mas como são coisas que eu sempre recebo, eu estou trazendo. Porque isso é uma coisa que as pessoas sempre pensam, ai meu Deus, vai acontecer isso comigo, eu vou sentir, vai me alterar completamente a minha libido. Não é com todo mundo, mas isso pode acontecer. Aliás, se isso tá acontecendo com você, você já explicou, né, aí no seu relacionamento, e a pessoa não acredita, mostra esse vídeo pra ela, já compartilha com a pessoa, manda pra poder, de repente, você conseguir explicar de outra forma. Como a serotonina, né, atua dentro de um eixo no sistema nervoso central, você pode ter uma ação de inibição androgênica, que a gente fala. E por isso tem redução do desejo sexual. Não necessariamente a pessoa tem uma redução do desempenho, especialmente no caso dos homens, mas pode ter a vontade muito reduzida. E por conta dessa vontade muito reduzida, você pode ter, e isso pode afetar os relacionamentos. Uma outra coisa que acontece dentro dessa mesma questão da libido, né, dentro dessa mesma explicação, é um retardo ejaculatório, no caso dos homens, um retardo de orgasmo, no caso das mulheres, tá. Isso acontece muito, inclusive, por isso sertralina é muito utilizado também na ejaculação precoce. Então, quando você, quando tá usando, é uma das coisas que as pessoas mais percebem, tá. Nossa, comecei a usar, e a relação sexual tá muito mais complicada, porque parece que não atinge o objetivo, né, não chega no orgasmo, a pessoa não termina, entra numa exaustão física, e não consegue. E, às vezes, algumas pessoas nem relacionam, né, com o medicamento de fato, porque ela pensa que tem algum problema com ela. Mas não, pode ser simplesmente pelo uso recente da sertralina, e se isso tá acontecendo com você, precisa falar com o seu médico, tá. Porque não dá pra gente tentar ajeitar uma coisa, complicar muito outra. Existem outras opções pra lhe ajudar com isso, certo. Terceira dúvida que me mandam. Depois da sertralina, comecei a ter muita dor de cabeça. Isso é por conta do remédio? É possível, tá. Especialmente por pessoas que já têm enxaqueca. Sertralina é um dos medicamentos que gera esse efeito colateral muito comumente. Eu sei que, às vezes, a pessoa, não, não é, não, não é do remédio, mas pode sim acontecer. É frequente. Não quer dizer que começou a usar, tive dor de cabeça, eu nunca mais vou parar de ter dor de cabeça. Não. Se depois desse início, como eu falei pra vocês, depois desse começo de uso, passou um tempo, passou um mês, ó, tô com dor de cabeça quase todo dia, tô tendo que tomar analgésico e tudo, converse com o seu médico. Porque sim, pode ser por conta da sertralina. E dos antidepressivos, na verdade, ela é um dos que mais gera dor de cabeça. O objetivo desse vídeo não é falar bem ou mal do remédio, tá. Mas como as pessoas têm sempre uma dúvida relacionada a efeito colateral, eu acho que a gente tem que ser muito sincero com você pra que você entenda e saiba o que tá acontecendo. Porque muitas vezes tem outras alternativas que você pode ficar muito melhor. E essa questão da dor de cabeça é muito presente quando a pessoa não se adapta. E adaptação de remédio, vocês sabem, tem que adaptar muito bem. Porque senão, ao invés da pessoa melhorar a qualidade de vida, ela reduz a qualidade de vida. E um tratamento que reduz a sua qualidade de vida. Que você tem que ficar tomando o remédio pra ajeitar o efeito colateral que ele te dá, né, no sentido de dor de cabeça, não faz muito sentido, né, gente. A gente tem que fazer, não dá pra consertar um, desmantelar o outro, ter que usar o remédio porque desmantelou do outro lado, né. E essa questão da dor de cabeça é um deles, é bem comum. Normalmente, quando não passa, não dá pra esperar mais tanto depois de um mês porque dificilmente melhora. E só com a troca mesmo que aquele, significa que aquele organismo não teve tolerância à substância. E como isso é muito individual, não dá pra ficar pensando que vai passar completamente. Quatro. Essa eu recebi nos últimos dias várias vezes, né. Tem diferença do genérico pro referência? Tem. Por mais que a propaganda diga que é igual, por mais que se diga que a medicação é de fato muito igual, gente, a gente percebe na prática a diferença pros pacientes. Em geral, quem começa já com o genérico e se dá bem, não tem grandes problemas. Mantém com o genérico e vida que segue. No entanto, as pessoas que usam o referência de sertralina, no caso, a referência da sertralina é o Zoloft, ele, quem começa e troca por um genérico, em geral por causa do preço, né, a referência é sempre mais cara, as pessoas pensam em fazer uma troca. E acabam trocando e sentem a diferença, nesse caso sim, é muito perceptível. Existem vários outros no mercado, torreste, acerte, medicações similares, né, que vem aí depois do referência, e tem a sertralina, que é genérica mesmo, que você compra com esse nome. Isso é... Muita gente não sente diferença quando é do referência pros similares, mas sente muito quando é pro genérico. Então, ah, o meu médico falou que eu tô tendo dor de cabeça porque eu tô com o genérico e não com um similar ou com referência. É possível? É possível. Só se sabe testando. A maneira como a biodisponibilidade do remédio fica no corpo, né, a forma como os comprimidos são feitos, a maneira como ele é liberado no organismo realmente é diferente. Mas o... Esse teste só é feito quando você troca. E não necessariamente, e com muita sinceridade tô falando pra você, muitas vezes, mesmo saindo do genérico por referência, a pessoa pode manter algum efeito colateral como dor de cabeça. Então, não é certeza de que o fato de não usar o genérico vai ficar melhor. Entende? Porque muitas vezes é o processamento daquela molécula no seu organismo, é a maneira como ela é metabolizada e aí tem a ver com suas enzimas, suas genéticas, seus polimorfismos, é que você se dá bem ou não. E eu tô deixando isso muito claro pra não tá dizendo qual é a melhor marca ou qual é a melhor forma de utilizar, porque algumas pessoas não toleram aquela molécula, aquela substância. E aí não importa a marca. Porém, é verdade sim que as intolerâncias são maiores com os genéricos, tá? Número 5. Depois que eu comecei a tomar cetralina, passei a ter insônia. Ela pode gerar insônia? Olha, isso é muito variável e se você tem insônia depois do começo da cetralina, verifique primeiro o horário que você tá tomando. Em geral, é o pessoal que tá tomando à noite. Se você tá tomando cetralina à noite e tá tendo insônia, troca pro horário da manhã. Não tem problema. Você pode tomar depois do café da manhã. A outra pessoa vai dizer Ah, mas cetralina não me dá insônia. Pelo contrário, quando eu tomo, eu tenho sono. Estou tomando de manhã e estou passando o dia lerda, né? Então, você faz o contrário. Nesse caso, você troca o horário da cetralina pra noite e tá tudo bem, tá? Isso depende da maneira como essa serotonina interneuronal e todos os efeitos que isso gera nas outras produções que tem a ver com gaba e o sono interfere no seu cérebro. Então, algumas pessoas, sim, podem ter insônia. Outras pessoas, não. Elas acabam tendo sonolência diurna. É só trocar o horário. Não tem problema. E aí, estabeleça um horário fixo, né? Porque o ideal é você ter o mesmo horário de tomada pra que a quantidade daquilo no seu sangue e a forma como aquilo tá sendo metabolizado a cada 24 horas esteja regular. E aí, você não tenha alterações e um tratamento muito irregular, tá? Sexta dúvida. No início da cetralina comecei a ter muita náusea. Isso é normal? Bom, normal não é, né, gente? Eu costumo dizer que normal é ficar sem sentir nada e, aliás, é até inclusive não precisar usar nada. Óbvio, é o que a gente quer. Mas, às vezes, se precisa. Então, no caso da cetralina a náusea é muito comum não só com ela. A maioria dos antidepressivos de inibidose seletivo ou mesmo os duais como a velafaxina podem gerar náusea. E isso tem relação com o fato desse aumento repentino de serotonina entre os neurônios no início do uso e a serotonina tá muito presente no trato gastrointestinal como eu já falei pra vocês. Então, esse aumento dela pode gerar náusea. essa coisa de vontade de vomitar. Tem gente que pode até vomitar né, é mais raro isso, tá? Mas tô falando logo de todas as possibilidades. Tem gente que pode vomitar tem gente que na primeira semana pode estar com dificuldade de se alimentar mesmo, né? Tá fazendo ah, não consigo almoçar direito porque eu tô com desconforto gástrico. Isso pode acontecer se isso tiver acontecendo opte por usar por usar o remédio sempre após a refeição. Então, almoço ou café ou jantar de acordo com aquilo que eu já falei no início, tá? Porque geralmente pra iniciar o tratamento você já iniciar com o estômago vazio e gerar isso o fato de usar com o estômago cheio já pode amenizar esse sintoma. Uma outra coisa que ameniza esse sintoma e vale pra náusea vale pra história do sono e insônia é o uso de só 25mg no começo quando você usa sertralina 50mg que é o comprimido padrão logo na dose de 50mg o comprimido inteiro no início na primeira semana muitas pessoas podem sentir e a forma de diminuir essa possibilidade é começar com 25mg então seria meio comprimido algumas empresas tem sulcado já vem sulcado ali o comprimido que pode ser tomado 25 outras tem o comprimido de 25 pra iniciar mas outras não então a forma de fazer isso de um jeito que não cause sofrimento que não tenha todas essas histórias de intolerância que se vê nos fóruns mas sentir tal coisa em geral é porque a pessoa começou com uma dose já de 50mg e a dosagem inicial alta gera também maior probabilidade de sintomas de efeitos colaterais então isso é uma forma de diminuir e aí o que você faz no início em geral pelo menos normalmente quando eu prescrevo eu coloco pelo menos 4 dias no mínimo 4 dias de 25mg e só depois 50mg que aí nesse caso as pessoas geralmente não sentem nada ficam tranquilas e não tem essas queixas e tem gente que tolera depois de uma semana tem medo de usar então só depois de uma semana usa 50mg isso é uma das formas de diminuir todos esses efeitos que as pessoas tem medo e ficam que chato é muito chato sentinosa mesmo quem que quer então eu estou dando para vocês uma dica para diminuir a possibilidade disso acontecer sétima dica foi uma pergunta que me enviaram eu nem tinha pensado nisso para falar para vocês mas como eu estava de acordo com as perguntas a pessoa perguntou ela pode ser tomada junto com a suplementação de magnésio isso acho que foi no vídeo de magnésio que está aqui que as pessoas colocaram e a resposta é sim não há nenhuma contraindicação do uso de sertralina com essa suplementação eu sempre recomendo que as suplementações sejam feitas pelo seu médico ou pelo seu nutricionista porque às vezes as pessoas veem algo veem uma informação e saem comprando um monte de coisa então façam isso de forma orientada mas a resposta é que pode pode sim ser tomada junto com o magnésio em geral ele no caso do magnésio o que as pessoas mais usam é cloreto apesar de não ser o que a gente mais prescreve como melhor absorção mas sempre opte por tomá-la separado não na mesma hora até porque mesmo sendo magnésio sendo suplementação algumas pessoas podem ter sono com magnésio ou agitação interessante isso então para não saber para não ficar sem saber o que está causando o que não use junto use em momentos diferentes forma separada foram aí as sete dicas então do que a gente falou sobre tremor sobre libido dor de cabeça diferença entre genéricos e os similares e o referência se pode causar náusea e se pode ser tomado junto com suplementação de magnésio esse foi o assunto do vídeo de hoje eu espero ter esclarecido suas dúvidas e se não esclareci coloque aqui abaixo desse vídeo vocês sabem que tem eu sempre respondo e se tem alguma pergunta que foi muito interessante para a gente fazer o vídeo eu gravo o vídeo para você exclusivamente para responder sua pergunta se você trata quadro de depressão quadro de ansiedade e quer saber muito mais sobre esses assuntos tem diversos vídeos aqui no canal sobre várias coisas diferentes de medicamento eu fiz esse vídeo sobre medicamento pelas perguntas mas vocês sabem que a ideia é a gente falar de várias outras coisas que podem te ajudar no teu quadro e que fazem diferença de fato no tratamento e se quer saber um pouco mais sobre alimentação e ansiedade conhecer melhor tirar suas dúvidas sobre o teu corpo tem o livro ansiedade controlada que eu escrevi lancei esse ano o audiolivro e o livro digital que está aqui abaixo desse vídeo que você pode clicar para acessar e adquirir e tem um monte de informação lá que não tem relação com o medicamento mas que você pode a partir de hoje começar a saber de que forma gerir melhor a sua ansiedade na sua casa a partir da maneira como você se alimenta e entende o seu corpo se você não está inscrito aqui nesse canal clica aí no link no link não no botão vermelho inscrever-se coloca ativa o sino para você ver os próximos vídeos e coloca aí abaixo desse vídeo sobre o que você quer que eu fale sobre a sua dúvida para que eu possa te ajudar eu acredito que a informação tem um poder de curar a informação tem um poder de transformar e isso é o meu objetivo aqui com esse canal e com você tá bom obrigada por estar aqui e eu te aguardo no nosso próximo vídeo até lá e aí e aí e aí e aí